Agora que nós já temos o High Poly e o Low Poly dentro do mesmo objeto, através do modificador MultiRes, tá na hora de extrair os mapas. Mas antes, eu vou mostrar uma coisa que eu não tinha mostrado no vídeo anterior, que é a malha aberta do objeto. Esse objeto aqui, depois que eu fiz a retopologia, eu abri a malha dele e deixei bonitinho. Então, olha só, se eu clicar no objeto, depois de eu clicar em UV Editing, olha lá, se eu apertar A, seleciono todo o objeto e vejo aqui que a malha está aberta, ou seja, a UV está preparada para receber os mapas, correto? Muito bem. Então, agora sim, a gente vai extrair os mapas. E é muito simples. Na verdade, é mais simples do que o vídeo anterior. Vamos lá. A gente vai vir aqui em Shading e a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma imagem em branco para a projeção poder ser aplicada. Então, eu vou apertar Shift A, vou criar aqui um Texture e o Texture vai ser o Image Texture, certo? No momento que eu criei esse Node, eu vou colocar uma imagem em branco dentro dele, só clicando aqui em New. Dei um clique em New, vou escolher o nome. Então, isso daqui vai ser o Cabeção e vai ser Normal. Olha lá, um Cabeção Normal. Esse aqui vai ser o nome e aqui eu vou colocar 2048 por 2048. Vamos lá? Aqui, 2048 por 2048. Pode ser qualquer resolução que você queira, mas eu vou deixar 2048 para a gente poder ver bem os detalhes. E aí eu vou vir aqui e dar OK, certo? Muito bem. Dei OK, essa imagem está pronta para receber a projeção, então agora é muito simples. É só a gente fazer o seguinte, ó. Clica no objeto que eu quero fazer a projeção. No caso, é só ele, porque ele tem as duas versões dentro dele mesmo, então tá ótimo. Dou um clique aqui, dou um clique aqui na imagem, no Cabeção Normal. Então, agora os dois estão selecionados. E agora eu vou ir lá onde a gente escolhe os renderes. Então, olha só, eu vou clicar aqui nessa camerazinha e vou escolher o Render Cycles. Bacana? Só o Render Cycles faz o Bake de Normal e o Bake de Displacement. Então, a gente precisa estar no Render Cycles, porque aí aqui embaixo ele vai ter aqui a abinha de Bake. Eu dou um clique aqui, abro, e aí ele pergunta para mim como que você quer fazer o Bake. E aí eu falo, eu quero fazer o Bake que venha dos MultiRes. Então, eu dou um clique aqui e, muito bem, ele fala assim, tá pronto, é só apertar o botão. Você quer o quê? Você quer normal ou você quer Displacement? Eu falo, eu quero normal. Então, aperta o Bake aí. Aperta o Bake e... Pronto! Está feito. Vamos ver? Vamos lá, então, agora dentro aqui do UV Editing, né? E ver se tá tudo certinho. Vamos lá? Olha só, vou dar um zoom out aqui. E, aparentemente, está tudo muito bem, certo? Ele fez direitinho o Normal Map. Mas aí você olha e fala assim, é... Não tá tão bem assim, né? O que são esses quadrados aqui que tá aparecendo? Bom, então vamos lá. Vamos ver como é que eu corrijo esses quadrados aqui. Olha só. Se a gente vier em Layout, a gente vai lembrar que a visualização da Normal, da face, pode ser feita de duas formas aqui dentro do Blender. Ou, vou apertar o botão direito, ou ela pode ser Smooth, ou ela pode ser Flat. Quando ela está Flat, então eu vejo todos os Hard Edges de cada um dos polígonos. Se eu apertar em Smooth, eu não vejo. Ele tenta dar essa esmufadinha no meu Low Poly. E é isso que eu preciso. Eu preciso primeiro que o Smooth esteja todo linear, né? Então, vamos fazer de novo? Vamos lá. Vou vir em Shading. Clico no objeto, na camada 0, né? Que está Linear. Clico aqui no cabeção normal, e depois eu venho aqui em Bake, né? Dentro da área de Render. Escolho aqui MultiRes normal, e aperto Bake. Vamos ver se deu certo? Agora eu vou voltar lá para o V Editing, e dentro do V Editing, maravilha! Olha só que resolução que pegou, hein? Uma resolução excelente, tá bom? Então, vamos lá. Ele até colocou aí um pouquinho de borda, né? Caso você precise aí, para ele não ficar uma linha branquinha, né? Quando você der zoom aí dentro do seu objeto. Bacana? Então, olha só. Ficou perfeitinho. Vamos fazer então agora o Displacement. O Displacement é a mesma coisa, né? Então, vamos lá. Eu vou vir aqui de novo em Shading. Bacana? Esse carinha aqui é o cabeção normal. Eu vou deixar ele aqui. Ah, como é que eu faço para salvar? Esqueci de falar, né? Então, vem aqui em Editing. A gente pode vir aqui em Image, e dar um Save As. Bacana? Você dá um Save As, você vai salvar aí... Vou colocar no meu Desktop, Cabeção Normal PNG, salvei. Tá lá. Bacana? Então, vamos lá. Vamos no Shading agora. E o que eu vou fazer é dar um Ctrl, um Shift A. Escolher um Texture. Aí eu vou vir aqui em Image Texture. Bacana? New. Esse daqui vai ser o Cabeção Displace. Olha lá. Dei OK. E de novo a mesma coisa. Clico no objeto. Clico na imagem a qual a projeção será feita. Venho aqui no Render Cycle. Escolho Bake from MultiRes. Coloco o Displacement. E meto o Bake aqui, ó. Pá. Esse vai demorar um pouquinho mais. Mas foi rapidinho. Vamos lá. E aí eu venho aqui em UV Editing. E tá lá. Tá aqui, ó. Né? Bom, a gente pode ver aqui todos os que eu fiz, tá? Então, tá aqui o Cabeção Normal. Tá aqui o Cabeção Disp. Tá aqui o que eu fiz, Box Normal, antes de eu fazer a gravação. Pra testar, pra não errar, né? Então, vamos lá. Ou melhor, pra conseguir fazer todos os erros, pra vocês verem direitinho. E tá aqui, ó. De novo. Vamos lá. Displacement aqui. Bonitão. Olha lá. Certinho. Com todos os detalhes. Ele ficaria ainda com mais detalhe se a minha resolução lá do MultiRes fosse um pouquinho maior. Certo? Muito bem. Vocês aprenderam a fazer Normal e Displacement com o MultiRes. Mas o nosso ciclo sobre Normal e Displacement não acaba aqui. Porque existem outras formas de fazer. É claro que as outras formas, elas têm menos qualidade do que essa com o MultiRes. Mas as outras formas, apesar de ter menos qualidade, tem coisas que aqui dentro do MultiRes não tem. Como, por exemplo, fazer mapa de oclusion, fazer mapa de iluminação, vários outros tipos de mapa. Vamos ver como é que funciona? Então, até o próximo vídeo.